Rica em vitamina C, nutrientes e antioxidantes, a bergamota é uma das frutas da estação favoritas do gaúcho. E a safra desse ano surpreendeu positivamente os produtores do município de Pelotas. A produtividade, que ano passado foi bem abaixo do esperado, aumentou em mais de 50%. Inverno, a estação das temperaturas baixas. A época de tirar os casacos do armário e para os gaúchos, de esquentar a água para o chimarrão e, é claro, aproveitar os dias de sol para lagartear comendo bergamota. No inverno, principalmente, olha, já imaginou a gente passar por uma sacada, esposa, pegar um pratinho, botar no colo e começar a descascar a bergamota. E essa tradição, além, é claro, das vitaminas, faz da fruta uma das mais procuradas da estação. Bergamota e a laranja. São as frutas mais procuradas agora no inverno. E agora tem mais ou menos o fim de agosto, né? Porque é o momento que ela está gostosa, agora para comer, então a procura está bem grande. Está se vendendo bem, o mercado aceitando ela também bem. E o consumo está muito bom. E em Pelotas, esse ano foi de alívio para os produtores da fruta, como é o caso do seu Enoir, do distrito de Quilombo. Produtividade boa, quase acima da média, com um preço razoavelmente bom. Então, a safra, dá para se dizer, de normal para excelente. Um aumento de 80% em relação ao ano passado. O resultado surpreendeu positivamente o produtor porque a safra do ano passado foi prejudicada devido a uma geada tardia que ocorreu em setembro de 2015. Esse ano tem uma safra, como o Enoir comentou, uma safra normal, partindo de uma safra boa, decoente do clima. Então, esse ano foi um ano que o clima ajudou bastante. Visto que o ano passado a gente veio, no ano de 2015, 2016, de uma geada tardia na região, em setembro, que prejudicou bastante as frutíferas. Se a gente pode salientar pêssego, figo, os cítulos de modo geral, a gente teve uma queda expressiva da produtividade. Então, algumas culturas refletiram no próprio ano e algumas refletem no próximo ano. Então, a gente salienta essas três culturas que tiveram a maior perda, que foi sim o pêssego, o figo e a bergamota, os cítulos de maneira geral. E como a fruta é sempre procurada pelos consumidores, nos municípios que apresentam boas condições para seu cultivo, ela pode ser uma opção para os agricultores que buscam a diversificação de culturas. A diversificação da renda, das atividades, e ela ocupa um espaço vago nas outras culturas. Ou seja, há um tempo que a gente não tem atividade nas outras culturas, a gente se dedica a trabalhar com a bergamota. Na propriedade de qualquer produtor daqui para a cidade, todo mundo tem um pezinho de bergamota no fundo da casa para consumo. E há 30 e poucos anos atrás, a gente sonhou, meu pai sonhou que isso daria negócio, teria mercado. E a gente começou com 20 plantas e hoje tem perto de mil. E é um mercado, como eu disse antes, tem tudo para expandir. Pelotas é uma cidade que consome bastante. E a produção daqui não abrange o quê? Nem 10% do que o Pelotas consome. E a produção daqui não abrange o quê? Em 10% do que o Pelotas consomem todas as culturas.